Música Salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra dar aquela ajuda O canal tá crescendo, já passamos de 2.500 inscritos Eu agradeço muito a cada inscrito do canal E eu gostaria do apoio de você que tá chegando aí no canal Dar a sua ajuda pra gente continuar crescendo nesse ritmo legal que tá acontecendo aí nos últimos dias Beleza? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito triste Mas eu precisava vir aqui falar disso, tava tentando evitar Mas eu acho que de fato é relevante vir aqui conversar algumas coisas Que é o atentado aí em Suzano Cara, simplesmente uma fatalidade, um terrorismo, uma atrocidade Não tem palavras pra medir o que aconteceu E eu quero começar esse vídeo aqui pedindo, deixando na verdade os meus sentimentos A todos os familiares aí das vítimas do atentado em Suzano No colégio Rui Brasil E, poxa, de coração meus sentimentos mesmo Eu sei que a perca é algo muito difícil E não tem como começar esse vídeo sem deixar os sentimentos aí pra vocês Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho necessário a gente vir conversar e debater algumas ideias Quando acontece algo desse nível Não é algo normal no Brasil Por um artigo que eu li, em média por ano Acontece 30 atentados desse estilo nos Estados Unidos Não com vítimas fatais Mas tipo de aluno tentar entrar armado pra matar alguém, etc Então, nos Estados Unidos já é algo muito mais normal do que aqui no Brasil Contudo, a gente tem que vir e debater um pouquinho sobre isso E passar alguns pontos de vista que são legais de serem analisados Mesmo perante uma tragédia desse tamanho aí Da perca de vários jovens Que é complicado, tá? Mas, enfim, vamos lá Primeira coisa Quando algo desse porte acontece Nós sabemos que o Estado vai tentar tirar o dele da reta A mídia vai tentar jogar pro lado de alguém E tentar ganhar em cima disso E é algo natural De autodefesa, vamos falar assim, né? Mas eu vi aí muita gente, tá? E até mesmo a mídia Acusando o Free Fire Porque o SPI era fã do jogo do Free Fire Porque o Free Fire levou a ocorrer tal atentado E tais asneiras devem ser desmistificadas, cara Não foi o jogo que levou esses dois adultos, né? Um adolescente e um adulto Se eu não me engano O Guilherme tinha 17 E o outro, o Pialá, tinha 22 A cometer tal terrorismo Igual eles fizeram Os dois terroristas que entraram no colégio É o Guilherme Monteiro E o Luiz Castro O Guilherme, se eu não me engano, tem 17 anos E o Luiz Castro tem 22 Os dois já não eram mais alunos do colégio, tá? Entraram sem ter matrícula, sem nada Então já visa aí uma questão de segurança do colégio Que pode ser relatada e que faltou sim isso Ou talvez se teve a facilidade deles adentrarem no colégio Por ser ex-alunos Ninguém sabe falar o certo Pelo menos até as notícias e investigações que eu andei lendo aí Eu não achei nada a respeito disso Mas já fica uma falha Tipo, como que o cara pode entrar ali Sendo que ele não estuda mais no colégio É questão de segurança dentro do colégio Mas é interessante a gente notar e relatar isso Que nenhum deles programou isso da noite pro dia Acordou e falou Eu vou fazer isso, tá? A avó do Guilherme tinha falecido há uns 3 meses O outro cara lá, o Luiz Matou o tio dele antes de ir pro colégio Então, eles já haviam programando isso há muito tempo E a polícia tá investigando isso Lógico que ainda não tem conclusões claras Mas algumas conclusões já foram feitas, né? Sobre esse caso Primeiro que eles estavam mais ou menos há mais de um ano Programando isso Porque um outro colega deles falou que ele havia comentado Que faria esse atentado e etc Que os dois haviam comentado Mas ele, tipo, sabe? É papo Nunca vão fazer um negócio desse E não tomou providência nenhuma pra tentar impedir isso E acabou que deu no que deu Então, vem há meses ou anos Essa programação pra que tal atentado ocorresse E as pesquisas que a polícia fez Através da investigação Deixa claro que essa pesquisa Vem num período muito longo Porque eles participavam de fóruns na Deep Web Participavam de, tipo, páginas que curtiam armas Curtiam atos terroristas e etc E é até interessante Aqui eu anotei um trecho Num fórum da Deep Web Um deles comenta assim Muito obrigado pelas orientações Esperamos não cometer este ato em vão Ou seja, eles já programavam isso aí Há algum período de tempo Isso mostra que eles têm claramente Um grau à psicopatia, né? Ou seja, eles não têm nenhum tipo de afinidade Pelo ser humano Porque uma pessoa que é saudável Que tem as suas faculdades mentais aí estáveis Cara, você pensa duas vezes Antes de dar um soco na cara de alguém Que tá te insultando ali na sua frente Então você entrar E matar, meu amigo Isso é falta de empatia São traços de um psicopata Ou psicopatia Que são algo que pode ser Pode, né? E deve ser tratado Existem medicamentos Pra controlar essas tendências E aí, etc E aí a gente vai entrar no ponto Mas, enfim Pelas pesquisas, o que acontece? Diz, até o momento Que nos fóruns relatam Que eles queriam Ultrapassar o número de mortes Daquele atentado nos Estados Unidos Em comum Eu acho que é Columbina Columbine Não sei o nome da cidade ao certo Em 1999 Aconteceu E teve 13 vítimas fatais A ideia deles Era passar desse número Tá? E coincidência ou não Esse ano faria 20 anos Desse atentado Então é bem provável Que eles queriam Tipo Ultrapassar esse número de mortes Pra ficar marcado De algum jeito Na história É a coisa que deu errado Né? Mas É... Isso deixa claro Que existe sim Um... Um processo De... De programação Dos terroristas Antes do... De fato Concluir o ataque Né? E aí a mídia Ela vai tentar jogar fora Ela vai falar Ó, meu amigo Isso daí é o problema É porque a galera tá jogando Free Fire Tá jogando Siesta Tá jogando PUBG Esse jogo que mata E cara Não tem nada a ver isso É um problema de saúde mental Um problema aí Psicólogo Da parte Da... Neurocientífica Do cara Que ele devia ter algum problema É... Puxando aí Pro lado De um psicopata Que levou ele A fazer esse tipo São causas e efeitos De determinadas Situações E coisas Que ele passou na vida Que levaram ele a desenvolver Ou até mesmo A nascer com... Geneticamente Com esse problema Porque, como eu falei Nenhuma pessoa saudável Pega e sai matando os outros Então, meu amigo Isso era um problema Não foi o jogo Que despertou isso nele Isso já existia nele E são problemas sociais Não tenta tirar a culpa Da falta de análise Dentro do colégio Ou falta de... É... Segurança social aí Com psicólogos Pra tratar Essas pessoas Que não tem dinheiro Em religiões mais humildes Tentar jogar num jogo Pra tentar falar Não, foi o jogo Que deixou ele louco Foi o jogo Que fez isso Foi Então, se for assim A próxima geração Nós vamos ter um monte De pedreiro Porque a galera É a geração Minecraft Que tá vindo aí, né? Então a gente só vai ter pedreiro Então as coisas Não são bem assim Que funcionam Por que que eu tô fazendo Esse vídeo? Porque é uma espécie De apelo, tá? Nós notamos Que isso pode acontecer E um... Meu primeiro receio É que esse atentado Dê início A outros atentados Por pessoas Que tinham basicamente O mesmo plano Mas não tinham A coragem De fazer isso Outra coisa O governo, cara Dentro da estrutura Do colégio Ele podia impedir Esse tipo de acontecimento Encaminhar pra tratamento Organizar as coisas Por trás De um aluno Que é dever do Estado Seja como segurança pública Ou como saúde mental pública Das pessoas Que frequentam o colégio Como que a gente Podia fazer isso, galera? Eu pensei no seguinte Se pegar e aumentar O número de psicólogos Meu Esse caso Provavelmente Teria sido evitado Você pega cada aluno Faz uma sessão por mês De cada aluno Você não precisa Ter um psicólogo na escola Pega vários Faz o acompanhamento Vai descobrir Tanto problema Que aluno tem aí Que leva ao suicídio Entendeu? Prevenção também É o suicídio, cara Então Psicólogo Não tem problema nenhum, cara Ele é Saudável Todo mundo Deveria conversar Com psicólogo Então É necessário Que aumente O número De psicólogos Num colégio Para que assim Seja identificado Entendeu? Casos como esse De psicopatia Casos de depressão Casos de problemas N problemas Doenças Tá? Ligadas ao neuro Ao cérebro Então, cara A gente tem que Jogar isso daí Para algum lado Porque Se a coisa Continuar do mesmo jeito Daqui a alguns anos Acontece a mesma coisa E vão falar Ah, aconteceu de novo Agora é culpa Do Free Fire 7 Que saiu Entendeu? E não é, cara É uma questão De saúde pública Se dentro Da estrutura Do colégio Nós colocássemos Mais psicólogos Para acompanhar Mais os alunos Entender O mundo Por trás Dessa estrutura Fora da escola Provavelmente Nós teríamos Pessoas muito mais Saudáveis Escola fora Tá? Adultos Mais saudáveis A longo Prazo Então É algo Que deve ser Feito E tomado Medidas Não tem como Descartar Isso Só pra encerrar E acabar Com esse assunto Que eu não quero Me estender Em cima De uma tragédia Não é culpa De jogo Nenhum Essa pessoa Com certeza Tinha algum Esses dois Tinham algum Tipo de distúrdo Eu acredito Que pro lado Do psicopatia Psicopata E etc Tá ali Então Não é culpa De jogo Talvez O jogo Tenha Despertado Mais essa Vontade Isso daí Não sou Da área Pra falar Não sou Psicólogo Pra falar Se isso deve Ter influenciado Em alguma Coisa Ou não Mas cara A resposta É simples O governo Tem que investir Na sanidade Mental Dos seus alunos Meu Não é fácil Você viver Ali Dentro de uma Sala De 40 Alunos Gritando Eu tenho um aluno Com autismo Que sofre Muito Por causa Dessa barulheira Então meu Você ter um Psicólogo Na escola Como toda escola Já tem Mas se aumentasse O número De psicólogos Não esperasse O professor Ou a pedagoga Encaminhar Pro psicólogo Cada aluno Fizesse uma sessão Uma sessão De 15 20 minutos Com perguntas Básicas Pra ver Como que está O andamento Da vida De cada um Já poderia Evitar Muitas Questões Idênticas A essa Ou até mesmo Suicídio Porque É uma prevenção De saúde mental Nós estamos falando Na segurança Da sociedade Do futuro Da nação Então não há erro Nenhum Em você Criar uma sociedade Mais saudável E mais preparada Porque Se uma psicóloga Tivesse feito análise Com essas Com esses dois Pode ser que não Identificava Pode Mas tem Grande chance De ela Ter identificado Num curto prazo Em algumas sessões Que essa pessoa Tinha traços De psicopatia Que ela era Uma pessoa Psicopata Que precisava De tratamento E tragédias Como essas Seriam evitadas A tragédia Por sorte Não foi maior Mas eles entraram Lá com uma intenção Uma intenção De matar Porque eles Não levaram Somente arma de fogo Eles levaram Machado Uma besta Então eles Entraram lá Pra fazer A festa De eles Porque eles Deram machadada Matar alguém No machado Você pensa Duas vezes Antes de dar O soco Na cara De alguém Ele matou Com machado Matar Com arma de fogo Terrível Também Mas é algo Muito mais Simplórico Agora você Destroçar uma pessoa Com machado É um Algo que não existe Tá Pessoal É isso aí Não tem mais o que falar Eu não quero mais Falar sobre isso Só que eu não podia Deixar passar E não trazer Uma análise De como se prevenir O que fazer E como evitar Esse tipo de coisas Dentro da estrutura Educacional brasileira Beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus aí Até a próxima Falou e Tchau